E se não tivesse recebido visita íntima, nós não teríamos o primeiro ano no Brasil hoje. Muito obrigado. Força e honra. Cadê você, covardão? Flávio Dino, falta sessão na Câmara e presidente da comissão indica que pode pedir impeachment de ministro. Revira a volta, impeachment de ministro, Flávio Dino. Pode ser um adeus à chance do STF? O que vocês acham? Porque nós sabemos que tudo está mostrando que Lula vai acabar indicando o Flávio Dino para o STF. E o nosso medo é que, se ele for indicado, certamente será aprovado no STF e teremos um ministro comunista. E isso é um grande problema. Mas hoje saiu essa bomba, uma revira a volta. Será que com o Flávio Dino impeachment ou o Flávio Dino, com esses escândalos, ele, se for impeachment, ele pode se tornar um juiz do STF? Com escândalos, ele não é impeachment, mas os escândalos colocando ele nessa questão do impeachment pode fazer com que pessoas acabem não votando para ele, não aceitando ele como ministro do STF? É o que a gente vai falar hoje. Também vamos falar da bomba que foi o Milley na Argentina. Não sei se você assistiu o primeiro debate, ou um dos grandes debates, e ele teve uma parte ali que ele foi sensacional. E por isso que a gente fala que ele é um tipo de bolsonarista argentino. Porque ele realmente falou aquilo que só o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump tenha coragem de dizer. Galera, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha. Você que acredita nesse reviravolta, compartilhe com o pessoal do WhatsApp, pessoal do grupo de Telegram, compartilhe com todas essas pessoas, principalmente essa pessoa que está meio camisbaixo, meio desanimado, para que a gente entenda o que está acontecendo. Me desculpa aí para a questão da luz, me desculpa porque você sabe que eu estou de férias, mas mesmo de férias eu estou aqui por dentro de tudo o que está acontecendo. E nós não deixaremos de fazer vídeos todos os dias às seis da manhã para levar a você o que realmente está acontecendo. O nosso canal, ele tornou-se um canal que vem a ser uma referência do que é verdade. Então é tantas pessoas entrando no nosso canal para ver o que é verdade, que a gente não pode parar de transmitir a verdade para essa galera. Então vamos aqui direto ao assunto do Flávio Dino, para você entender o que aconteceu aqui para ter essa situação. Vamos lá, direto aqui. Vamos ler essa matéria aqui da... Tem em vários lugares, tá? Pessoal, aquela matéria da Globo, mas a Globo é paga. Eu não vou pagar para assistir a Globo. Então eu vou ler aqui a matéria no R7, tá bom? Não é uma matéria paga. Deixa eu aumentar aqui para você. Flávio Dino falta a convocação de comissão de segurança. Deputados criticam a ausência. Você sabe, pessoal, que ele faltou a comissão, que ele tinha sido intimado a comparecer. Se o Brasil não fosse o país dos bananas, o país da piada, o país da sacanagem, ele já teria sido impeachment. Mas nós estamos falando de um Brasil. Nós estamos falando de um Brasil que a Constituição diz claramente que o que o Flávio Dino fez a não comparecer a uma audiência que ele foi intimado é um crime de responsabilidade. Mas o que é crime de responsabilidade no Brasil? Ou mais, o que é Constituição brasileira que todo mundo rasga, não é? Então fica difícil para a gente até mesmo esperar algo bom quando a Constituição brasileira não vale absolutamente nada nos dias de hoje. Ministério solicita que sessão seja transformada em comissão geral para atender aos mais de 100 pedidos de convocação. Convocado pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados dessa terça-feira, dia 10, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não compareceu à sessão. O ministro tinha sido convocado para prestar esclarecimento sobre a invasão de terras, atos do dia 8 de janeiro, fake news, ataque a membros da comissão, entre outros pontos. Ou seja, você tem que vir para a comissão, você tem que prestar detalhes sobre o que está acontecendo, você tem que nos informar sobre isso tudo, sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo, o que você tem feito e o que ele faz? Ele simplesmente diz que não vai comparecer, ele não diz nada. O cara não diz nada. Ele simplesmente não aparece. Aí você fala, meu Deus do céu, em qualquer lugar, lugar no mundo, qualquer lugar do mundo, seria um impeachment na hora, seria um esculacho, seria uma bomba, seria uma coisa absurda. No Brasil, não. No Brasil, eles ainda, o cara não vai, não pensa ir e está literalmente cagando se ele foi ou não foi. É uma coisa assim, cara, absurda. uma coisa completamente absurda que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível que o cara simplesmente não vai e está literalmente cagando para tudo o que está acontecendo. Então você olha assim, você fala, pô, não é possível, cara, eu não consigo entender, eu não consigo entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente tem mais coisa para fazer aqui. Vamos lá. O Ministério enviou um ofício à comissão para justificar a ausência. Segundo a pasta, foi realizada nesta terça-feira, dia 10, uma operação policial integrada com vários estados sobre a coordenação do Secretário Nacional de Segurança Pública. Informo a impossibilidade de comparecimento a essa comissão em face de providências administrativas inadiáveis. tais providências implicam a mobilização de equipe da Sinesp, impedindo adequada preparação do material relativo aos temas solicitados por essa comissão, disse o ministro por meio de documento. O documento solicita ainda que a sessão seja remarcada, transformada em comissão geral para atender aos mais de 100 pedidos de convocação do ministro. A visita da... Desculpa, à vista da existência de muitas dezenas de requerimentos para o comparecimento à comissão na Câmara de Deputados com os mais diversos temas, solicitei à presidência dessa casa a marcação de comissão geral do plenário para que, simultaneamente, eu possa atender a todos os pedidos e esclarecimentos. Isso possibilitará também a observância de recomendações da área de segurança desse ministro, diz Fábio Dino. Consequências. O presidente da comissão, o deputado Sanderson, do PL, criticou a ausência do ministro. Reservamos o auditório maior, gastamos dinheiro público, deputados desmarcaram agendas, mas a irresponsabilidade chegou ao fundo do poço. Ponderou, autor de um dos requerimentos de convocação do ministro, o deputado Paulo Milinski. Afirmou que a ausência do ministro poderá ter consequências. Porra, que tenha consequências. são convocados oficiais sobre pena de crime de responsabilidade e impeachment. Eu sabia que ele não vinha. Desde que se sentou nessa cadeira, a única coisa que fez foi destruir a segurança pública do Brasil. Criticou o deputado Bilinski, que é um ótimo deputado, ingressou ainda com a representação da Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade contra o ministro. Sensacional. Sensacional o trabalho desse deputado realmente querendo abrir um impeachment no caso do ministro. Olha aqui, o deputado Sargento Farru. Olha o que ele falou aqui. Se ele conhece um bolsonarista pela maldade no olhar, é porque ele não consome o olho comigo, que é do avião ainda. é um tranqueira, um homem incapacitado para ser ministro da Justiça. Eu tenho certeza que um homem que tem formação, um homem que tem formação, sim, não tem caráter para ser ministro da Justiça, não tem competência, não quer. O que ele quer é servir o seu líder, o seu Deus, que chama-se Luiz Inato, Lula da Silva, um ex-condenado, um descondenado, que esteve preso numa cela da Polícia Federal e que se não tivesse recebido visita íntima, nós não teríamos primeira dama no Brasil hoje. Muito obrigado. Força e honra. Cadê você? Covardão. É bom demais começar o dia com essa. nós não teríamos primeira dama se não tivesse visita íntima. Meu Deus do céu, deu até solução. Quem é que gosta do sargento Farrou aqui? Bota eu aí. Sensacional, cara. Parabéns ao sargento. Falou tudo, chamou de covarde, chamou de bundão, disse que ele é um beijo, um puxa-saco do Lula. Ainda disse que o Lula estava preso e se não tivesse visita íntima, não teríamos uma primeira dama. Ai, meu Deus, deu até solução. Agora está fogo. Ai, ai, ai. Bom demais. Agora, a pergunta é, Fábio, o que vai acontecer, Fábio? Vamos ter o impeachment? Bom, nós temos dois casos aqui. Vai ter o impeachment? Galera, não sei, galera, porque o Brasil é muito difícil de você fazer análise sobre o Brasil. Por quê? porque você tem as regras, você tem as instruções das regras, você tem a sua constituição, mas, porra, ninguém segue. O nego faz o que quiser. Entendeu? Você fala assim, porra, agora a pergunta é, deveria ser impeachment? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas deveria e ser é completamente diferente o jogo, o negócio é completamente diferente, é uma coisa de outro mundo que nós precisamos entender o que está acontecendo. Entendeu? Então, esse que é o problema. Então, uma coisa deveria, outra coisa é ser. Então, esse que é o problema. Então, esse é um ponto, não vou descartar, vamos torcer que sim, mas se não for, também não vou estar surpreso, porque é o Brasil da bagunça, o Brasil sem lei que a gente vive. E o outro lado, mesmo se ele não for impeachment, todas essas ações mostrando as irregularidades, mostrando os erros, os fake news, mostrando o caos que está a segurança pública do Brasil. Será que assim mesmo, se for indicado, porque pode ser que depois, com todos esses escândalos, o Lula mude de opinião e indique outro. Ou, o Lula indicando esse, alguns senadores podem ser que decidam não votar mais por ele por essas questões. Então, essas são algumas coisas que podem acontecer uma reviravolta, porque o Flávio Dino estava praticamente garantido de ser nomeado por Lula e ser sabatinado no Senado. Agora, existe ao menos questionamentos. Será, se será nominado e será, se será sabatinado. Na nossa análise, é complicado a gente ver um impeachment com esse, com essa justiça que nós temos hoje, com, não temos a maioria, então é muito difícil de você ver algum tipo de impeachment. Então, infelizmente, a probabilidade ainda está contra nós. Mas, ao menos agora, a gente tem uma oportunidade. Agora, vamos aqui ao ao Milley. O Milley, ele simplesmente rasgou o verbo aqui e nós precisamos mostrar isso para você. Não sei se você viu. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. ou peraí que está em Espanha. Vamos lá. Olha só, pessoal. Escuta isso aqui. Vou tentar traduzir para você. Eu quero perguntar-lhe se você vai manter a reação de Argentina dos Acordos de Paris e também na Agenda 2030. Que opinião sobre isso? Então, a pergunta foi, se você ganhar a presidência, você vai manter a Argentina no Acordo de Paris e também na Agenda 2030. Quem é a favor da Agenda 2030? Bota a mãozinha, bota eu sou a favor. Quem é contra, você bota eu sou contra. Entendeu? Ou você bota eu a a favor ou você bota eu contra, eu se sou contra. Olha a resposta do Milley. Diz se não parece com o presidente Bolsonaro. olha como é que ele é. Olha como é que ele é. Cara, ele é curto e grosso. Então, não é por eu, eu vou fazer aquela aquela viravolta, eu vou dar aquela, não, não, é curto e grosso. Primeiro, não vamos aderir à Agenda 2030. Entendeu? Normalmente, político para falar, mesmo que ele for contra a Agenda 2030, ele ia dizer tipo, olha, o negócio é que é isso, é aquilo, aquilo, blá, 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 e aí ele ia dizer, não, foi direto o assunto, primeiro, não vamos aderir à Agenda 2030. Aí ele explica o porquê. Vamos lá. Não aderimos à decadência. Não aderimos à Agenda 2030, não vamos aderir à decadência cultural. Meu Deus do céu. Tchá! Aquela Tramontina, corte rápido. Meu Deus do céu. Cara, que o povo argentino cresça, que o povo argentino possa ver o que eles têm. Eles têm um bosta que está destruindo a Argentina. Eu vi hoje aqui, na notícia aqui, eu estou no México, eu vi a notícia aqui, o peso argentino, um dólar está a mil pesos argentinos. Cara, a Argentina está... Cara, ou eles elegem uma lei agora ou a Argentina vai para o inferno. As pessoas têm que entender isso. Nós somos o único espaço que apresentou toda uma agenda energética quando apresentamos o nosso programa. Então ele falou, nós somos contra essa gente da Agenda 2030, mas não quer dizer que somos contra a preservação da natureza. na verdade, nós somos os únicos que têm um projeto que realmente vai preservar a natureza. É mesmo a babaquice que a esquerda sempre fala. Nós, conservadores, lutamos pelo bem ambiente. Lutamos pelo meio ambiente. Eu, você, conservadores. A esquerda finge que luta. A esquerda finge que luta pelas mulheres, finge que luta pelos índios, finge que luta contra o racismo. É tudo fingimento. Finge que luta pelo meio ambiente. É tudo fingimento quem luta pelo meio ambiente, quem luta por todas essas classes, quem luta por todas essas coisas de mal, somos nós, conservadores de verdade. Então ele está dizendo que nós não acreditamos na Agenda 2030, mas nós temos projetos para o meio ambiente. Vamos lá. Que contêm todas as restrições dignas que são aplicáveis na Europa. Por tanto, se você está preocupado... Temos um plano do meio ambiente com coisas dignas que nós temos. Então se você está preocupado... Então nós temos cumprido com toda a questão energética, temos cumprido com tudo isso, mas não aderimos à Agenda 2030. Esse é o principal problema do tema da valorização, que a diferença de todos vocês, para mim, roubar está mal. E falsificar o dinheiro que eles vão gostar deles... Meu Deus, a diferença de vocês e para mim é que roubar está mal. Puxu, puxu, paga, tramontina, corte rápido. Meu Deus do céu, a diferença de vocês e eu é que para mim roubar está mal. Roubar é errado. Meu Deus do céu, porque ele está falando aqui de vários tipos de roubo, por exemplo, essa inflação está roubando o povo argentino. O povo argentino está sendo roubado de sua dignidade, roubado de várias coisas. Por quê? Porque a inflação é o maior roubo aos pobres. Quem paga com a inflação são os pobres. Imagina o que vai chegar a essa inflação na Argentina. Estamos falando de 160% ao ano. E o Lula dizendo que a Argentina é uma maravilha. Meu Deus do céu, que Deus abençoe o povo argentino e a gente consiga vencer essas eleições. É uma oportunidade grande. Galera, é isso aí. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho vamos fazer mais lives falando sobre notícias sobre a guerra em Israel. Várias notícias dos Estados Unidos que eu preciso passar para você sobre tudo que está acontecendo, para que você esteja preparado para aquilo que vem. Você sabe que o Brasil recebe a notícia depois da cara do caramba. A esquerda brasileira está do lado errado. A mídia está do lado errado. Ao menos a esquerda americana vindo do Biden tem todo o apoio a Israel. Então eu vou explicar mais esses pontos para você e você vai entender. Então não perca os nossos vídeos sobre a guerra porque é importantíssimo. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Te vejo depois. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.